Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rick E bom, tô aqui pra falar logo se o canal vai acabar ou não Porque eu disse lá que daqui 6 dias, eu disse no vídeo passado que em 6 dias eu ia postar um vídeo falando se o canal vai acabar ou não Enfim, vou ir direto ao ponto, vai ser um vídeo rápido mesmo pra falar aqui Eu vi lá o vídeo agora há pouco e infelizmente não chegou Ficou a 33 views e 2 likes Mas enfim, foi isso, não chegou infelizmente Então o canal vai acabar mesmo Porque a gente teve uma meta lá, 100 views e 10 likes no mínimo Não chegou, então vai acabar mesmo Enfim, se a gente lança um vídeo aí falando que talvez volte, sei lá Mas eu acho que provável que não vai ter não, hein Mas enfim, é isso Foi bom enquanto durou o canal, foi bem legal Foi o último vídeo do canal e é isso Mas eu não vou deletar o canal A gente não vai deletar o canal, vai deixar aí pra quem quiser ver, tranquilo Enfim, é isso Quem sabe a gente se vê se o canal voltar É isso, tchau 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 Tchau